E olha, a partir de hoje, quem usa cheque especial vai contar com juros mais baixos. A determinação é do Banco Central. Vamos até São Paulo saber os detalhes com o Dimas Soldi. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata. É isso mesmo. A partir de hoje, os bancos só podem cobrar até 8% ao mês de juros dos gastos com cheque especial. Antes, a média era de cerca de 12%. E começa hoje também a permissão para que os bancos possam cobrar uma tarifa dos clientes que têm o cheque especial disponível. Essa tarifa é uma espécie de contrapartida aprovada pelo Banco Central pela redução dos juros. Mas depois de críticas, alguns bancos já avisaram que não vão aderir à cobrança. O Banco do Brasil foi o primeiro. É bom lembrar que se a tarifa for cobrada, a partir de hoje, só vale para os novos clientes. Para os mais antigos, ela só entra em vigor em junho. Vamos ver os detalhes na reportagem da Cleide Lopes. Para muita gente, controlar as finanças não é tarefa fácil. Ainda mais quando você tem um limite de crédito disponível, como é o caso do cheque especial. Nesse caso, o sonho pode se tornar um pesadelo. Usei e acabei endividando. E até hoje não consigo pagar. O limite vem e mistura com o seu pagamento. Você não consegue controlar uma conta com a outra. Eu fiz umas continhas que, se eu utilizar o cheque especial, eu chego a pagar até 170% da minha dívida em um ano. Então, não vale a pena. Segundo o Banco Central, o cheque especial é mais utilizado por clientes de menor poder aquisitivo e pouca educação financeira. Por isso, para evitar penalizar os mais pobres, o Conselho Monetário Nacional decidiu que os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. O conjunto das regras é um momento para a reflexão do cliente com relação ao uso do cheque especial. Mesmo que seja uma pessoa que não utiliza, então, verificar se o limite que está sendo disponibilizado é adequado ou não, rever seus limites. E aqueles que utilizam, mesmo tendo essa redução da taxa de juros, verificar também se não pode buscar uma alternativa que seja mais adequada à sua necessidade. Hoje, os bancos disponibilizam cerca de 350 bilhões de reais para seus clientes como limite de cheque especial. Todo esse volume, mesmo que não utilizado, representa custo capital para a instituição. Por isso, a partir de agora, os bancos vão poder cobrar uma tarifa mensal pela disponibilização do limite para quem tem crédito superior a 500 reais. A possibilidade de cobrança de tarifa vai poder ser feita a partir de 6 de janeiro para os novos contratos. Então, se for um contrato que já tenha com o banco, aí só a partir de 1º de junho.